Oi meus amores, olha os seguintinhos de uma companhia mais maravilhosa do mundo nesse vídeo E não Damiano, eu não tô falando de você É, você, todo mala Mas tá falando desse incrível equipamento da HyperX Que a HyperX mandou pra jogarmos joguinhos de FPS O Damiano tá mostrando um negócio que eu não posso mostrar aqui no canal ainda Falaram, não Pacífico, você não pode mostrar Nesse vídeo, estamos aqui hoje com o teclado Alloy FPS Que é maravilhoso, ele é todo preparado para você GAMER E também com esse headset maravilhoso Que é o HyperX Cloud Revolver S E o mousepad mais furioso que você já viu Então hoje eu e o Damiano jogaremos CSGO Se você gostar Então clica no link que está no top da descrição Pra você conhecer mais sobre esses produtos E vamos embora, peça aqui que vai ser linda Vamos, você tá pronto? Estou pronto! Ah! Que gostoso! Que delícia! O meu já está sim, cara Eita! Mas tá no mesmo time nessa porra? Ah não, era aquecimento Burriso Olha o Damiano, o Damiano ganhou aquecimento, caralhão! Ganhou aquecimento, eu sou uma porra, eu sou zica do rolê da Galáxia Perdida Tudo isso? Eu tô te procurando pelo mapa Eu não te... Ai meu Deus, olha os caralho! Caralho, deixa eu andar de... Mano, na moral, desce a cidade de Deus pra roubar a minha bike Olha aqui, velho! Oh, mas tem uma assistida, mano Isso aqui na minha época era a bike de quem sofria bolha, hein, filha É verdade Caralho, namorou esse Puppet Master é um arrombado Ah, mano, o cara matou na fé! Ele é um arrombado mesmo Caralho, eu vou ter que jogar sério, velho Não fiz nada ainda É? Nossa, mano, eu gastei 5 pente aqui, mas matei Caralho, o cara chupiu! Deveria estar muito bravo Tô bravo! É só bravo, né, moleque? Porra Eita Radicore mesmo Radicore Paguei, é doido mesmo Prime versus oi Ai, passei, boa Ô, Damian, a gente tá numa disputa pessoal aqui ou a gente é amor? Não, mano, eu não sei o que tá acontecendo aqui Eu sou um bosta, né? Porra, você ganhou no aquecimento Vai tomar no cu, perde a ser estrela Foi cagão Aham Ah, olha, esse Puppet Master é roubado! Ele fica correndo Esse Puppet Master, ele vai perder, por quê? Porque a gente tem o setup aqui, ó HyperX Exatamente HyperX Morri na faca Tá vergonha Ô, mas eu não posso falar do meu Pulsefire ainda Eu recebi o Pulsefire, mas você já falou Não fala do Pulsefire, ele é o melhor mouse do mundo E ainda é um protótipo secreto Eles já deixaram você mostrar o Pulsefire, Damian? Eu acho que sim Ô, mano, tá com a caixa aqui atrás de mim O Pulsefire, eu tô falando da porra toda Sério, eu não posso falar ainda que ele é o melhor novo mouse do mundo Eu só posso mostrar aqui o meu teclado da HyperX Meu mousepad, que tá com o meu mouse em cima Mas eu não posso mostrar ainda o meu mousepad Vocês tão vendo aqui no meu vídeo, olha Tem uma câmera aqui na memória, o mousepad Caralho, você pôs uma Handicam Eu pôs uma Handicam pegando de cima toda a minha habilidade Mãos altas É, eu chamo de habilidade da punheta Ele tá tirando os dedos Não, eu ia matar o cara na faca Não consegue, né? Ah, mano, ele me matou na neguia Eu não tô aguentando esse maluco Não é possível, mas toda hora que eu vou matar esse cara na faca Alguém me mata Você não é tão bom assim Olá, Marilene Não, eu ia matar ele só pra fuder ele mesmo Damiano tá com um companheiro de equipe, ok Ah, meu amigo, tem duas pernas e eu tô atirando Caguei Damiano, importante é matar, Damiano, não importa quem Puta, isso é matar, irmão Tá respirando, tem que parar Tô de máscara, ué Nossa, quer outro aí, amigão? Não Pô, fuga Tão de máscara Tão de máscara mesmo, pô Tão tudo ali, ó Mascaredes Vinguei Nossa senhora, o que foi de máscara? Caiu de costa na bike Mal parido, está fazendo uma chacina Matando quatro sem morrer Torra! Pra te ver o som, bosta Você é lindo Para Nossa, você ficou em último Eu fiquei em último, eu sou um merda Porra, Damiano Eu jogou Overwatch Aí eu fui jogar esse aqui Que merda, hein? Vai, Damiano Aqui é seu terreno Aquecimento é sua área, porra Por aqui, ó Entrou aqui, desceu aqui Aqui, ó Tamo nas costas dos caras, Damiano É, nem agora Mano, tu é louco Tu se tacou aí, ó Perdeu várias vidas Tudo burrice Aqui, aqui, aqui Peguei Ai, 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 ai U, tem mais, tem mais Morri Eu morri É, viu? Caralho Se eu não sei, tá Puta, na moral Na vida eu já odiei muita gente Mas esse Puppet Master É o cara que eu mais odeio Sem sombra de dúvidas Ah, mano Olha esse Puppet Master, velho Ah, mano Matei Ah, mano Os caras estão tudo de escopeta lá, velho Não pode ser uma coisa dessa Vamos, Damiano Toma, Atriz Que outro aí, amigão? Tamo tirando Eita Que outro aí, amigão Stonefire Morri Meu Deus do céu Ai, não é possível, mano Que eu errei a facada nesse arrombado, velho Mas é burro Não dá O Puppet Master é artiloso demais Os caras estão todos na nossa base, velho Mano, cadê a granada? Meu Deus Meu Deus, eu não consigo Porra Pão E morreu Mas, cara O importante é Estar confortável enquanto joga Rapaz Olha que eu pego pra matar também Esse setup HyperX Me encanta Ele mira sozinho Foda o cara que tá atrás do setup Só pode Mano, eu tô fazendo a estratégia do cantinho Essa é boa também Filha da f... Ah, olha esse cara Olha o Drizze Puta, velho Falou, Drizze? Se fudeu, ovo Ah, o pau quebrado Morreu! Morreu! Pô, o Drizze matou, velho Meu Deus, o Drizze tá na faca Damiani, a gente não pode perder pro Drizze, Damiani Tô focado aqui em matar o Puppet Master Matei o Puppet Master Ah, boa Pelo menos foi o Drizze Não, foi melhor que o Drizze ganhar É verdade Caralho, esse maluco subiram o muro ali, man Parece um pernito Mano, os caras já estão na nossa base aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ah, esse mapa é muito nice, man É o que eu mais gosto É nóis Ai Eu estou indo pro segundo andar, é nóis Morre, morreu Ah Eita Puta vida, mano O bote me matou Que otário Sumiu Vai se fuder, mané Ih, essa arminha aqui, eu sou bom, hein Me dá mais umas rodadas de AK, vai Olha aí, ó Malparido está fazendo uma chacina, malandro Isso é o bichão mesmo, hein Se fudeu Ah, mano Que hora pra pegar escopeta, hein Pô, que absurdo Trouxa Ah, mano, o cara me matou com essa porcaria Não, não é possível Eu tô dentro da casa, subi na escadinha aqui Trouxa Trouxa Era pra ter ganhado já, mano Roda aqui Boa Ai Ah, mano, não é possível, velho Eu não sei clicar, mano Não sei clicar Eu não sei Eu tô no closet Eu tô em Nárnia O Will Smith tá matando geral Claro, porra Homem de preto Homem de preto Porra, Renan Renan tá topado, galera É ele É ele que nós vamos buscar Foi Isso eu não sei, tá Vou colar em um vagabundo Ah, mano, é sério Oh, na moral, tio Não tem necessidade, isso Caralho, ele te matou na faca Ah, não Boludo, boludo Ah, mano, o cara ganhou de novo Caralho, não Esse cara de novo, não Não aguento mais esse Falcon, na moral Tá uma porra Oh, eu começo burro no jogo, mano Eu não entendo Também ele morreu aqui pra mim Morreu pra vocês Por que ele morreu? Tá, tá Eu não entendi o que ele falou O menino voltou só pra ofender o Drizzy Eu não sei por que eu tô fazendo esse barulho ainda Tá divertido Eita, toma essa Aí voltou o ali Demência Xinga o Drizzy, xinga o Drizzy Oh, não ia tomar no c... não Tá bom Cadê os irmãos? Mano, não Não Mata Eu acho que eu atirei na bunda de um amiguinho, pessoal O cara tá na faca, mano Toma cuidado com as costas Tá tomando, tá tomando Caralho Tem dois na faca Puta que pariu, é brincadeira Ah, filho da puta Olha como o cara ria Olha como o cara ria Então se você quer conhecer esses produtos que utilizamos nesta gameplay Tanto eu quanto o Damiano São realmente muito bons Todos esses produtos estão no link E tá aí no topo da descrição Então clica aí Taca o dedo nesse like E ó, eu tô quase mostrando um produto novo É muito louco Que é o mouse que eu ainda não pude mostrar Então se eu for de olho aí no canal Beleza? Lembra de tudo isso também Vocês veem lá no meu canal Na twitch.tv barra opatifa O link também tá aí na descrição Segue lá Tamo junto Um beijo E tchau E aí